Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, já aqui de volta, né? O meu posto depois da viagem ao Rio de Janeiro, onde acompanhei de perto o empate do Inter contra o Flamengo em 0x0 e quero falar já sobre o futuro, afinal o Inter tem um desafio importante contra o Goiás no final de semana, domingo às 11 horas da manhã no estádio Beira Rio e tem, né, retornos importantes para a equipe. O Mano Menezes deu indicativo de quem será o substituto de Gabriel e o Inter marca a primeira reunião com Pedro Henrique para debater o futuro do atacante colorado. Vai ficar? Vai sair? Te conto mais depois da vinheta. Vamos falar do Internacional então, gente? Porque não dá muito tempo, né, de falar sobre o empate em 0x0 do Inter contra o Flamengo, mas eu quero fazer aqui um pequeno rescaldo sobre a coletiva do técnico Mano Menezes após o jogo, ainda elogiando muito os jogadores jovens que entraram. Vou citar três nomes aqui, tá? Lucas Ramos, Taú Alara e o Estevão, que entraram no segundo tempo da partida, aquela coisa que a gente fica debatendo, né? Pô, os garotos não jogaram no estadual e aí não é culpa do Mano Menezes, que nem tava aqui, né, talvez nem sonhasse ainda em assumir o comando técnico do Internacional, mas Cacique Medina e a diretoria aí sim não planejaram essa situação e no fim os garotos entraram numa fogueira ontem no Maracanã. Acho que de todos o Estevão entrou um pouquinho mais abaixo, o Lucas Ramos pra mim fez um bom jogo e o Taú Alara também entrou bem na partida. Então assim, o Mano foi na coletiva e elogiou muito, né, que esses jogadores, é óbvio, não estão prontos, estão no dia a dia, estão treinando, estão melhorando, mas a frase que o Mano usou foi que o Inter ganhou opções. E é muito provável, né, a partir agora das lesões que o Inter tem, do calendário apertado, que comece a rodar um pouco mais o grupo mesmo em jogos mais difíceis, afinal não tem muita alternativa. Ou jogam esses ou jogam os titulares até não dar mais, né, esgotando fisicamente, né, cada jogador, então é bem provável que a gente veja muito mais, né, o Lucas Ramos, o Estevão, o próprio Taú Alara e jogadores como o Matheus Dias, que ontem até não entrou, mas foi cotado pra começar em algum momento. Então são coisas que o Mano vai ter que trabalhar nessas últimas oito rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas eu gostei, tá, da amostragem, o Mano aparentemente também gostou. Pro jogo contra o Goiás, algumas situações podem acontecer, tá, vocês podem garantir, né, o retorno do Johnny, né, com pressupensão automática, volta pro time. Resta saber no lugar de quem, afinal, o Lisieiro ontem jogou como substituto do Gabriel e o Edenilson jogou como substituto do Johnny. Só que o Johnny também pode ser substituto do Gabriel e jogar ao lado do Edenilson, ser Johnny e Edenilson, assim como também pode ser Lisieiro e Johnny. Então é uma dúvida que vai tomar a semana saber quem será o homem da abertura de meio, né, se vai jogar, de fato, o Lisieiro como primeiro volante, que é o mais próximo que o Inter tem, afinal, o Johnny tem se destacado numa função um pouco mais livre, né, uma segunda função de meio campo, então é algo pra gente dar uma olhadinha. O Depena também retorna, né, naturalmente ao time titular, ele que presenciou nesta quinta-feira o nascimento da filha, né, no Hospital Moinhos de Vento, por isso não foi com a delegação pro Rio de Janeiro, foi liberado, acompanhou o nascimento, então, da gaúcha, né, acima de tudo, filha do Depena, que nasceu, né, no Hospital Moinhos de Vento, como eu disse. Então ele retorna, né, pro jogo de domingo, muito possivelmente, parece que tenha sido pai agora recente, aquela coisa toda, deve ir, né, pro jogo. E aí o Alan Patrick é o mais cotado a deixar o time, muito pela questão, é, Maurício, que é muito elogiado nos bastidores, até não fez um grande jogo contra o Flamengo, mas é um cara também muito bem cotado nos bastidores. O Tyson e o Wanderson são jogadores que ainda não têm presença garantida. O Tyson acho que tá descartado, né, por toda a questão familiar que ele tem passado, é, o Inter não vai acelerar esse processo, a não ser que ele peça para estar relacionado, até pra, é, não ficar pensando muito, né, na perda do pai, enfim, nos problemas que tem, mas é provável que ele não esteja à disposição. O Wanderson tá trabalhando, é uma reavaliação diária que ele vai passar. Há um otimismo do Inter de que ele fica, ao menos, no banco. Eu não sei, sabe, se ele não foi pro Rio de Janeiro, depois de tudo que passou, e a gente tá falando disso na quinta-feira, sendo que a relação sai no sábado e o jogo é no domingo de manhã, eu acho improvável que aconteça, tá, mas existe uma possibilidade remota. O Daniel pode ser relacionado, mas mesmo que vá, o Kehler não vai sair do gol. Tão provável time do Inter, né, com o Kehler, Bustos, Mercado, Vitão e Renê. Há dúvida aqui, né, Lisieiro e Edenilson buscando uma vaga pra jogar com o Johnny, DP na Maurício e PH, e na frente o Alemão. Eu quero dizer que o teu carro novo tá na Gigante Veículos, tá, lá em Capão da Canoa, tem que chamar o Rafa e toda a turma que tá lá trabalhando, tem novo, semi-novo, seu usado na troca, tem muita novidade chegando todos os dias lá na Gigante Veículos, então dá uma passadinha lá, né, aproveita pra curtir o sábado, dá uma passadinha lá em Capão, toma aquele chimarrão, um cafezinho e fecha o melhor negócio com a Gigante Veículos. Quero falar sobre Pedro Henrique, né, afinal nós conversamos hoje pela manhã aqui no canal, o Flamengo teve uma reunião com o staff do Pedro Henrique, e isso significa que o Flamengo tem sim a vontade de levá-lo ao Rio de Janeiro na próxima temporada. O que que foi essa conversa? Os empresários do Pedro Henrique sentaram, conversaram e ouviram o que que o Flamengo pretende pro próximo ano. Olha, nós queremos levar o Pedro Henrique por isso, isso e isso, estamos dispostos a oferecer o dobro do que ele ganha no Internacional, e se o Pedro Henrique quiser, a gente vai conversar com o Inter, ou vocês batam lá na porta do Internacional, vê quanto custa pra tirar ele daí, e aí passem um retorno pra gente, o que acontece em qualquer negociação. Não é só o Flamengo que tem interesse nesse jogador, um clube da Malásia também tem interesse nesse jogador, que é o Johor Darultazin, que é o time do Príncipe da Malásia, e também líder do Campeonato da Malásia nesse momento, prometeram uma proposta no final do ano. O que que vai acontecer? E aí vai uma novidade, tá? O Inter confirma, pela primeira vez, a primeira reunião com o Pedro Henrique e seu staff pra tratar de futuro. O Pedro Henrique tem contrato até o final de 2023 com o Internacional e tem uma multa recisória. O Inter tá protegido nesse momento. Só que assim, o Pedro Henrique tá ganhando um destaque, um protagonismo nacional, a gente tá falando do Flamengo, e de clubes da Europa, onde ele tem uma carreira vasta aí, né, em clubes de mercados periféricos, né, da Europa. O que que vai acontecer? O staff do Pedro Henrique vai chegar com a direção do Inter e vai perguntar, presidente, você quer renovar com o Pedro Henrique ou você quer vender o Pedro Henrique? Dependendo da resposta, se for, eu quero vender o Pedro Henrique. Vão se chegar no valor, eles vão levar oferta para o Flamengo, vão levar oferta para o clube da Tailândia, é Tailândia, até esqueci agora se é Tailândia, Malásia, perdão, né, Tailândia, olha a minha cabeça, é Malásia, clube da Malásia, e vão conversar, né, e aí vai se definir muito, você tem uma saída do Pedro Henrique. Se vai querer renovar, o que é uma tendência, já que há um desejo do jogador de permanecer no Internacional, vai se conversar uma valorização financeira. Pedro Henrique hoje recebe na casa dos 300 mil reais. Haverão saídas de jogadores, né, num futuro não tão distante do Internacional, e isso pode facilitar uma valorização para aquele que é titular, já teve bons jogos, tem ótimos números, tem uma identificação com a torcida, então isso que está sendo debatido. Vai ser uma reunião muito simples, ou ele vai sair, ou ele vai renovar. E o desejo dele é renovar, eu imagino que o desejo do Inter também seja renovar. Ah, vai vender porque fez um investimento baixo, né, num jogador de idade mais avançada, e agora tem a opção de ter esse retorno financeiro. Cara, azar do retorno financeiro. Há quanto tempo o Inter procura um jogador como esse? Então, eu acho que o caminho é esse. Já que a parte mais difícil que a do Pedro Henrique quer ficar, acho que o Inter também tem que fazer o seu papel nesse momento. É uma opinião, né, a informação é essa que haverá reunião para definir qual caminho o Inter vai tomar. Beleza? Deixa eu dizer, tá? Hoje, KTO.com. Palmeiras e Curitiba. Tem Havaí e Botafogo. Tem alguns jogos importantes também espalhados aí por todo mundo. Então, te cadastra na KTO para usar o cupom COLAR e garantir 20% em freebet no teu primeiro cadastro. E brincar com a KTO tem muitas boas opções, né? Então, faça isso. E eu quero saber o que você faria com o Pedro Henrique. Renovaria ou venderia? Deixa nos comentários, deixa teu like e a gente se vê. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau!